LONDE CDS Canecao Lachis, açaí e blano de xalota nilo Canecao Lachis, e alcovidência, perto do posto do presidente Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Carrecerá, farra, vip Carrecerá, barra, vip Conhecerá, barra, vip Onde Cedias Restaurante, Pizzaria, Morrinhos Ó, repertório novo do Ribardo, Empinadinha Ela fica de quatro, mão no joelhinho, com a mão na cabeça descendo Empinadinha, empinadinha, empina, empina, empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Empinadinha, 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 empinadinha Diago Laris, um beijo do Ribardo, Ana Laris Ó, repertório novo nosso, a gente tá lançando hoje aqui no Farra Vip Não deu tempo de lançar ontem Repertório novo, Empinadinha Renan, Budagueta, Rafinha, Ragatames A melhor suinheira do Piauí, Gangsia, Negão Casa dos Impostes, Canacão Luches E é uma conferência É tudo posto, é de Jalô Ítalo O Henrique Tyson A novinha Kika A novinha Senda A novinha Kika A novinha Diago Belga A novinha Senda Empinadinha com a mão no joelho e o dedo na boquinha Empinadinha, 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 empinadinha Empinadinha, empinadinha Exaltos acessórios, vem a minha honrosa Empinadinha, empinadinha Deixa aí, deixa aí A novinha Senda A novinha Açaí, Flamengo e Chalão, Temilo A novinha Kika Ela fica de quarto, empinadinha Com a mão no joelho e o dedo na boquinha Empinadinha, 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 empinadinha Vai Pedro Empinadinha, empinadinha, empinadinha Léo, C, O, C, D Alô Rodrigo, pinte com meu anjo Eeeeeee É um show, é um show Empinadinha, empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha Ela fica de quarto, empinadinha Com a mão no joelho e o dedo na boquinha Empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha É Pedro, pô, tô em bordo Solta o baixo, Nelson Rafa Pé Pode chegar, pode chegar E a festa vai começar Aonde tu desce, aonde tu sobe Aonde tu cedo, aonde tu rebota Sabe aonde você tá É no vale da gaiola Onde você diz Aonde tu desce, aonde tu sobe Sabe aonde você tá É no vale da gaiola Uaaaaaai E solta a surra Açaí, pô, deixa a montanil Caricia, legal Império, grife, a loucura, seba, doel E solta a surra Onde você tem que ser, aonde tu sobe É no vale da gaiola Vai sentando na gaiola, vem É 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 na gaiola, vem Trouxe um presente pra você Eu trouxe uma aliança Eu trouxe uma aliança Eu sou o Manoel Trouxe um presente pra você Eu trouxe uma aliança Os caras eu roubo, agora eu sou o Manoel Manoel, 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 Manoel Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu mexe, aonde tu revolta Sabe aonde você tá, é no baile da gaiola E solta a porra Solta Leozinho, se é Deus, cabe ser Deus Vamos, Carlos Zezinho Ficaço Vamos Ela pediu pra me botar, eu falei Já apareceu e ganha em cima, vai Só a linguadinha, não me pega na nobia Só a linguadinha, não me pega na nobia Só a linguadinha, não me pega na nobia Só a linguadinha, linguadinha, linguadinha Só a linguadinha, não me pega na nobia A melhor sangueira do Piauí Só a linguadinha, não me pega na nobia Só a linguadinha, não me pega na nobia As virgens estão aqui hoje As virgens Os flamenguistas estão aqui Os corintianos, são paulinos Flamenguistas, cadê vocês? Ela pediu pra me botar, eu falei Tu quem sabe, de repente, já era melhor que uma carinha Só a linguadinha, linguadinha, linguadinha Madalete Só Só a linguadinha A melhor swingueira do Piauí Só a linguadinha, não me pega na nobia Só a linguadinha, não me pega na nobia Só a linguadinha, não me pega na nobia Só a linguadinha O dia vai ser bom O dia vai ser lindo Minha conta bancária Tá só subindo Em nome de 99, Bé Só não sou meu, não, Lucas Aqui, novos marcas Tá só subindo As novinhas ficam loucas E vão até embaixo Senta caralho Senta caralho Senta aqui, senta aqui Senta caralho Senta k Senta caralho Senta caralho Senta caralho Senta aqui, senta aqui Senta caralho Viola, viola, viola O dia vai ser bom, o dia vai ser lindo, é a conta bancária Tá só subindo, o dia vai ser bom, o dia vai ser lindo, é a conta bancária As jovinhas ficam loucas e vão até embaixo, senta caralho Aí, vem aqui, senta caralho, senta caralho Senta aqui, senta aqui, senta caralho O dia vai ser bom, o dia vai ser lindo, é a conta bancária Tá só subindo, é a conta bancária, fica chuva Lá é do paredão, vão descendo até embaixo, senta caralho Para ele, o fome de abusado Senta caralho, senta caralho, senta aqui, senta aqui, senta caralho As jovinhas ficam loucas e vão até embaixo, senta caralho Senta caralho, senta aqui, senta caralho Senta caralho, senta caralho, senta aqui, senta caralho Senta caralho, senta caralho Senta caralho, senta caralho Senta caralho Ela diz que senta caralho, senta caralho Quero ver se aguenta, é ria sabulares Senta caralho, senta caralho A ideia aqui Império Grifilo, Lucas Emanuel A melhor swingueira do Rio I Ela diz que senta Em câmera lenta Josué Cedês Josué Cedês Ela diz que senta Casa dos Importes Senta Cedês É pra gerar o Josuquim Senta 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 Nelson, Pitbull, Pitbull Doa sua S&T, doa sua S&T As gravações, alô tênis Gol, gol, gol Anso, Anso Calanches, alô com Vinícius, casa dos impostos, família abusados, teto do pocho, presidente Aí, tem aqui, tem aqui Sou um jogador de futebol, eu faço golaço Meto uma, meto duas, meto três, eu meto de quatro Jogador de futebol, eu faço golaço Me caixou de bugações, cê é paredão Vai, vai, vai Imagina eu metendo de quatro Lundicepias Paredão do porquinho, alô João Peu e porcão Imagina eu metendo de quatro Imagina eu metendo de quatro Restaurante, pizzaria, morrinho Imagina eu metendo de quatro mm de futebol Imagina eu metendo Quatro Imagina eu metendo de quatro até o São Pagodão Imagina 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 Imagina